Vamos chamar o Guilherme Batista para falar de uma batida aqui em Londrina, cruzamento da Uruguai com a Rua Bolívia. Faltou atenção, o que aconteceu por lá, Batista? Pois é, Parra, mais uma vez, um descuido de um dos envolvidos no acidente. Foi uma moto e um carro que bateram em cheio nesse cruzamento, ali na Vila Brasil, na área central da cidade. Depois dessa pancada, os dois ocupantes da moto, mais uma vez, quem estava na moto se deu mal no acidente, eles foram ejetados, caíram no asfalto e sofreram ferimentos graves, viu, Parra? Tanto o condutor da moto quanto a garupa, tanto é que ambulâncias do SEAT e até o médico do SAMU foram acionados para prestar o atendimento a essas duas vítimas. As duas, Parra, sofreram fraturas nas pernas e fraturas expostas, ou seja, ferimentos muito graves que foram tratados de forma preliminar dentro das viaturas e depois disso, as vítimas foram encaminhadas para hospitais de plantão. O homem lá para Santa Casa e a mulher para o Hospital Universitário de Londrina. São hospitais terciários que recebem justamente casos graves de acidentes de trânsito. Se tivesse sido algo um pouco mais leve, teria ido para uma unidade de pronto atendimento, mas foi para Santa Casa e HU e esse casal, então, deve continuar o tratamento nesses hospitais, uma vez que, como eu disse, sofreram fraturas expostas. Mais um acidente registrado aqui na nossa cidade e quem estava na motocicleta acabou se ferindo gravemente, infelizmente, Parra. Infelizmente, o que acontece? Obrigado, viu, Guilherme? Que pancada feia, gente. Fratura exposta na perna. Rapaz, isso aí demora muito tempo para se recuperar. Que vocês possam ter uma recuperação tranquila, né? Que vocês consigam ajuda. Se precisar de alguma coisa aqui do Balanço Geral, pode contar com a gente. A gente sabe que as pessoas que sofrem fratura exposta ficam um bom tempo, sem poder voltar ao trabalho, sem poder voltar às atividades normais, não pode nem colocar o pé no chão. Então, se precisar de alguma coisa, o nosso espaço está aberto para ajudar vocês no que foi preciso, tá? A gente segue...